É que eu sou imortal, sobrenatural, se prepare porque vai começar o ritual Mato todos no meu caminho, em nome do Deus já Sim, eu sou mau, não tem ninguém igual, um ataque da face é uma ferida letal Tá com medo? Assuma, eu te matei, eu assuma No Kenin, com alguém, me enterri, ok, não morri Trollé igual zumbi, voltei